Aja luz, apareceu o sol, você acredita nisso? Eu acredito nisso daí, vai me bater? Você é burro Porra é você que não acredita O maluco alucinado via uma chama de fogo e mora no alto morro e falava que era Deus Os caras tudo alucinados da cabeça Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu É uma mente muito fodra Os humanos são falhos, você é falho Deus não é falho Deus se lembra de uns, mas não lembra de outros Não, eles se lembram de todos Faz milagre em uns e não faz em outros Por que que não multiplica peixe na África? Porque lá não tem peixe, parceiro Multiplicado Olha lá Se ele não faz isso é porque ele tem os seus motivos E quem sou eu pra questionar os motivos dele? Apenas um escravo Eu não sou um escravo, eu sou o servo do Senhor Você precisa, é de um Deus na sua vida Não preciso Porque você está possuindo pelo demônio Olha Deus resolvendo o impossível Os sonhos estão gritando, isso é incrível Isso não é coisa pra nenhum mortal É só o que vai do sobrenatural Último dia do mês de agosto O que que as pessoas dizem? Que agosto é o mês do que? Do que? Desgosto É, isso é uma piada bem gostosa Por que? Porque o aniversário do diabo é no mês de agosto Agosto é um mês pesadíssimo É verdade Quer dizer, às vezes não Existem demônios Exus, legiões Que são territoriais É mentira Eles moram no guarda-roupa Debaixo da cama Nas panelas Nas paredes Mentira Na caixa d'água Ixi, que onda essa, meu irmão Da casa de uma pessoa Quem sabia disso? Eu? Não sabia Você sofre porque você é vítima De um despacho feito no voodoo E aí uma pessoa que não tem revelação e conhecimento espiritual Vai lá e desmancha uma macumba Vai resolver seu problema, sim ou não? Não É macumba? Não É voodoo Você desmancha a macumba? Ignorância É mentira Cadê seus estudos? Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Ou você é idiota? Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo Eu não estou suportando mais Já eliminamos vários ministérios da máquina pública E ao mesmo tempo E ao mesmo tempo nós não vamos parar por aí Já estão Encomendados Vem que eu pedi uma pastilha Já estão encomendados Estudos Para eliminar Venha, venha Eu vou pegar minha marreta Eu vou pegar minha marreta, meu irmão Eu vou dar tanta marretada na sua cara Se vai passar o 2018 numa maca Dentro de um hospital Então deixa o menino rodar Deixa o menino Lido, 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 lido Lido, lindo, lindo é Glória, glória eu te dou Jesus Me leva, me leva A sala do trono Mostra a tua beleza Eu quero ver tua face Cachorro, gavião, tubarão, chimpanzé, urso Papagaio, cobra-marinha Espaçonave, leão Raposa, elefante Rato grande, rato comprido Rato anão, rato aquático Rato voador, alce Guaxinim, dinossauro, galinha, camelo, camarão Polvo, mistura de pato, poçoca, caranguejo, escorpião, pelicano, cisme Tular de elefante, piscinilissa, tartaruga, pinguim, crocodilo e periqueto Olha irmão, você que me critica Vou dizer uma coisa pra você Você vai ter uma surpresa comigo Quando você me vê lá no céu Voando de um lado pro outro Dando um rasante na tua cabeça Batendo peguinha com o anjo Gabriel Tu não vai entender nada Isso se você não for colocado no elevador Em direção ao subsolo Em direção ao Hades, amém? Para ser torrado, moído, queimado Na churrasqueira do capeta Por toda a eternidade Labracó, viandecão É muito rápido, joel Você vai ter mais rápido, joel Vamos lá. O que é isso? O sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor Ó morte, onde estás? O rei ressuscitou Ele venceu pra sempre, pra sempre Meu Deus do céu Eita, aleluia, glória, 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 terra A glória Misericórdia, meu Deus O dia nem começou, meu irmão Mas eu fui derrotado há uns seis vezes Minha vida é uma merda E a vontade de chorar é inevitável Todo mundo realizando seus sonhos Conseguindo suas coisas e eu na merda Música Incendeia a senhora a sua noiva Incendeia a senhora a sua igreja Incendeia a senhora a sua casa Vem me incendiar Incendeia a senhora a sua noiva Eu não suporto mais O meu Jesus tinha casa e da boa Eu amaldiçoou teu telefone O aniversário do diabo é no mês de agosto Ele estupou Queria devolver Você estava a te suar E não te disseram assim Existem vitórias Que parecem que nunca vão chegar A gente ora, a gente busca Deus tem me abençoado muito, mas Existem algumas vitórias A minha grande vitória Deus ainda está gerando Oh, aleluia Mas vai chegar Fala pra teu irmão Ele está gerando Vai chegar O que Deus vai fazer é bem maior Do que você imagina O que Ele preparou é muito mais tremendo Amém, meu irmão? Amém 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 Obrigado.